A Moda de Chambachita A Moda de Chambachita Vamos ao baile, vamos ver mais uma música. Aqui o David Melo, o homem das músicas. Qual é que vamos ouvir agora, David? Vamos lá, vamos lá. A gente faz a... Uma salva de palmas Parabéns, super mal, senhora Lídia e senhora Luís Santos. Paulo, vamos lá, vamos lá. Como é que vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Gente, você vai começar, tá bem? Você quer cantar com mim? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Com o meu amor me zanguei, mas já não fui por querer. Depois é que eu me lembrei, o que havia acontecido. Depois é que eu me lembrei, o que havia acontecido. Eu me lembrei, sanguei-o por coisa pouca, talvez por não ter razão. Eu pedi-lhe um beijo na boca, e ela me disse que não. Vamos lá, vamos lá, vai. Depois é que eu me lembrei, o que havia acontecido. Depois é que eu me lembrei, o que havia acontecido. Se me ganhou por coisa louca, talvez por não ter razão Eu me dei-lhe um beijo na boca e ela me disse que não Depois é que queria fazer uma menina e se lá vai Se visse-se a dizer tudo à mãe e ao pai Então eu fiquei zangado com a minha namorada E o caldo está se arrabalto e à noite não comei nada O caldo está se arrabalto e à noite não comei nada Tantos descartam pra ir e erros há um dia sem fim Eu juro que eu nunca vi umas mulheres tão ruins assim Mas eu juro que eu mesmo nunca vi aquelas mulheres tão ruins assim Me tirei aos seus jovens já me sei fazer também o que eu faço Só vai lá que eu que eu manai, pois pois fazermos as pazes Só vai lá que eu que eu manai, pois ainda pois fazermos as pazes Vamos dar-lhe um abraço, gente, guajos! Ha, ha, ha! Vamos fazer uma coisa mais! Isto é que é o futuro da nossa língua portuguesa, hein? Gente, diz-me uma coisa, mas já nasceste aqui, não é? Sim, nasceste aqui Nasceste aqui Nasceste aqui E num só momento, eu vou falar um bocadinho em inglês Mas tu falas melhor português do que eu, homem Eu vou falar em português Eu pensava que não Eu nasci aqui nos Estados Unidos E hoje falo, canto música portuguesa Já toquei em bandas de rock Continuei sempre a cantar música rock E hoje canto música portuguesa Não dizes que a nossa língua portuguesa e a nossa música acabem Enquanto eu puder-te ajudar, vou-te continuar a ajudar Vais-te maravilhosa E vais cantar comigo mais uma música, pode ser? Anda cá, anda cá Como vamos fazer um... Ready? Come on! Isso! Vamos a segurar o Nordeste! Ready? Come on! Estava com a tristeza e quando ela apareceu Se os olhos que faziam logo estremeceu Os meus sobrevivis falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz 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 Bom, se acolheu o que você plantou Por isso que a voz fala que eu sou o sonhador E digo que é o que significa pra mim Ela é um buraco daqui do Nordeste Vale que eu explico só que a Brada do Veste Apesar de colher-lhe as batatas da terra Você se acolheu até pra guerra Simbora! I am more I am more I am more Vamos lá, viu? Take it away! I am more I am more I am more É somente érigo, sei de esvaz 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 Você se acolheu o que você plantou Por isso aqui na espada que eu sou sonhador E diga o que ela significa para mim Ela é o morango daqui do meu leste Não tem que este que sou cabrada a pé Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher vou te margar Simbora, simbora Ai amor, ai amor, amor Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Ai amor Ai amor Ai benvl hanno Ai amor Ai amor Ai Siglo Amar de mim nos maldade Amar demais é doidice Amar de mim nos maldade Hoje estou enrosgado a ver isso Cada um banco é saudável Hoje estou enrosgado a ver isso Cada um banco é saudável Se nós damos todas manchas A que nós damos coeridas Paraíso de lembranças De emocionado perdida Paraíso de lembranças De emocionado perdida Paraíso de lembranças 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 Os veios do coração As sensações As sensações As sensações As sensações As sensações As saudades As sensações As sensações As sensações Que do branco é saudade da mocidade perdida Que às vezes na realidade somos dos gostos da vida Que às vezes na realidade somos dos gostos da vida Eu agora não sei se é tu que vais dar a cabo da brasileira ou a ser brasileira que dá a cabo de ti Não é! Eu agora que não sei! Eu acho que essa brasileira já tens pouco cabelo, então a brasileira foi tudo careca, meu amigo! Uma noite sem parar, mas estou a gostar de estar aqui com vocês Estou a recordar a Graciosa, a Graciosa está aqui bem presente Estou a recordar a Graciosa com saudades já dela Estou aqui há oito dias e já tenho saudades da Graciosa Mas vou ficar aqui mais duas semanas a matar saudades também de vocês Que é um prazer estar aqui sempre com vocês A viver uma noite maravilhosa A viver uma noite que vai ser para mim, para o Tiago e para a Marisa inesquecível Estamos a fazer um trabalho magnífico aqui na América Estamos a viver e a recordar a nossa juventude Estou a ver aqui pessoas do meu tempo de juventude Que há muitos anos não via Estou aqui a ver vizinhos meus que estavam a morar à frente da minha casa Estou a recordá-los aqui com muita saudade E vamos continuar porque aqui o nosso amigo Frank ainda não foi à sala a dançar Não foste dançar Não, não fui mas vou ir daqui a poder, eu é mais lento Agora faz as rematações, não é? Vamos embora e vou se cansar um pouquinho, estou a suar A Marisa puxa bem É um sêncio novo Franca, a palavra é tua É um sêncio novo É um sêncio novo E foi assim pois então começou nossa paixão Neste baile de verão Vila! 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 Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela E foi assim, pois então, que começou a nossa paixão Neste baile de verão Isso! Viva o Leipzig Viva o Sporting Viva o Flores e o David Mel Toda a mão já gritou e até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar e o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela E foi assim, pois então, que começou a nossa paixão Neste baile de verão Toda a mão já gritou e até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar e o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela E foi assim, pois então, que começou a nossa paixão Neste baile de verão Boa noite, muito obrigado e viva a graciosa Thank you there Então, a pera de verão Aperta, aperta com ela Boa noite Tanto, a pera de verão Tanto, a pera de verão Não demora, na minha rua, para o mar, sou bem-na Tem 15 anos e ainda não demora Aqui há dias a perceber o enxada Ai coitadinha, está perto da hora Aqui há dias a perceber o enxada Ai coitadinha, está perto da hora Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será o atrevido Que nesse dia pela porta entrou? Mas quem será o atrevido Que nesse dia pela porta entrou? Maldita a hora que a patroa descobriu O malandro do patrão começou bem a dormir Maldita a hora que a patroa descobriu O malandro do patrão começou bem a dormir Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será O pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Eu estou gravando Eu estou gravando Eu estou gravando E eu estou gravando Eu estou gravando Ele é um minuto Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Se você gosta das lágrimas, também há poucos, não é? Mas daqui não há luz? Ai, ai, Jesus! Certas viadas fechitas permitem minha expansão Vão para a igreja dormir na hora da revoção Vão para a igreja dormir na hora da revoção Quantas viadas ouvem para aí, falam de mim, falam de ti Enche-me santo, me vão dizer, toca a passar, torna a encher Foste dizer mal de mim, a quem tudo me contou Ficaste por chucaleira e eu fiquei sendo quem sou Ficaste por chucaleira e eu fiquei sendo quem sou Quantas viadas ouvem para aí, falam de mim, falam de mim Enche-me santo, me vão dizer, toca a passar, torna a encher Aguenta aí, falam Viadas de minha terra, nunca pisam ou que trago Só como a mosca da serra, nunca nos largam da mão Só como a mosca da serra, nunca nos largam da mão Quantas viadas ouvem para aí, falam de mim, falam de ti Enche-me santo, me vão dizer, toca a passar, torna a encher Foste dizer mal de mim, a quem tudo me contou Ficaste por chucaleira e eu fiquei sendo quem sou Ficaste por chucaleira e eu fiquei sendo quem sou Quantas viadas ouvem para aí, falam de mim, falam de ti Enche-me santo, me vão dizer, toca a passar, torna a encher Quantas viadas ouvem para aí, falam de mim, falam de ti Enche-me santo, me vão dizer, toca a passar, torna a encher Quantas viadas ouvem para aí, falam de mim, falam de ti Enche-me santo, me vão dizer, toca a passar, torna a encher Quantas viadas ouvem para aí, falam de mim, falam de ti Enche o céu, tudo o mal que sei Tome a passar, tome a mexer